Jardim Cascata Não é uma região nova não, já existe há mais de 30 anos e sabe o que é o pior? As pessoas aqui ainda usam cisterna, porque não tem água encanada. Só tem uns canos secos que passaram aí já tem dois anos e a promessa é que o ano passado ia ligar e até hoje nada. Mas não é errado usar cisterna, não é proibido usar cisterna? Além de tudo, tá aí a encanação pronta e a cisterna aqui pra nós ainda tem maior dificuldade, porque aqui, pra furar a cisterna aqui é só na pedra, só com a maca, com o martelete. E dá uma seca na cidade a pé, mas aqui é buscar água longe mesmo. Vocês se sentem esquecidos? Não, esquecidos e abandonados, né? Porque faz promessa, promessa e nunca cumpriu com nós. Menina, e esse asfalto bonito, os parentes vêm de longe fazer visita? Uai, eles quase nem vêm, né? Porque pensa, ah, eu vou lá, só mapa e pedra e não tem nada, né? Nós tá precisando de uma melhoria aqui pra nós, né? A gente vive abandonado aqui, não tem esperança de nada, só esperança, promessa. Mas fazer nada que é bom nunca. Foi o Francinaldo que chamou a nossa equipe, ele disse que comprou a casa, a casa bonita, todo feliz, tal, coisa, coisa, tal. Ele sabia que não tinha água encanada, mas era promessa, né? Mas tinha uma cisterna. Na primeira seca, me conta. Bom, eu comprei a casa feliz com a mulher e três meses depois que eu comprei a casa, fiquei sem água. A alegria de ter comprado a casa e fui embora sem água. Cisterna secou? Secou. Mas vem cá, é só de cisterna. Pleno século XXI, não deveria nem estar funcionando mais isso. Pois é. Quando eu comprei a casa da Caixa, o construtor disse que aqui não pega poço, onde que ia, minha casa, e furou a cisterna. Três meses usando a casa, acabou a água. Ficou tendo que ir lá no Colina Azul pegar a água na casa do meu pai. Como é que fazia pra pegar? Ia com baldinho? Balde, pegava o carro dele, enchia com aquele balde maior e trazia água e lavava a roupa. Foi quase quatro meses sem água. Então, assim, com criança pequena e roupa e tudo. Aí a gente conseguia, com alguns vizinhos que já tinham poço furado, a gente conseguia água também, pegava na igreja. Mas é muito complicado. Aí não é só roupa, né? Vazília, higiene pessoal, tudo. Aí você pode pensar assim, ah, mas é porque é uma região muito distante, o progresso ainda não chegou. André Almeida, dá o zoom lá na frente, pra gente ver quem é que faz companhia ali. Piora o absurdo, né? É complicado ali, que os vizinhos aqui, que eu tenho pouco tempo aqui, dizem que já tem encanação aqui embaixo. O Zé, aquilo ali é uma caixa d'água? É, sanei água. Na balde de cima já tem asfalto. Na pila romana ali já tem asfalto. Só nós que fomos esquecidos mesmo. A gente não tem dinheiro pra todo ano tá fazendo fundo na cisterna. Aí vai pegar água com os outros, pessoas que têm cisterna, aí a cisterna dos outros acaba secando. Então fica complicado, porque quando tá pouca água na cisterna, os outros já avisam. Não, não tem mais água, porque aí eles vão acabar ficando sem água também. Vamos numerar aqui. Não tem asfalto? Tem? Não, não temos asfalto. E roçagem no mato? Também não. E nós temos um problema, eu e meu vizinho, porque nós trabalhamos à noite. Eita, nossa. Então quando nós chegamos, eu chego em torno de onze e meia da noite, aqui é tudo escuro e eu tenho que enfrentar. Já houve vezes que eu subi essa rua, vinha alguém descendo de lá e eu tive que dar ré e sair correndo, porque eu não sabia quem que era e também não podia correr pros outros ladros. E a polícia passa? Eu nunca vi. Não, mas tem. É possível. É, tem sim, mas eu já vi nos outros setores, mas aqui eu nunca vi passar. O que não passa? Nunca vi passar. Teve uma invasão na casa ao lado da minha ali, depois de duas horas que a polícia chegou aqui. É complicado. É complicado. E o imposto aqui é R$ 600, R$ 650 por ano. E tem que pagar. Ô, paga, ô. O senhor acha que uma pessoa dá pra esconder atrás daquele mato lá e ficar de tocaia? Ah, parece que pode subir um em cima do outro que ainda fica escondido, né? A gente tem que pagar ainda pro pessoal roçar a rua, porque a rua é cheia de mato. Então a gente tem que pagar o povo, pro povo roçar, porque a gente paga os impostos e a prefeitura não roça, já que não tem asfalto. Aí fica difícil. E andar aqui, quando chove, é uma beleza. Ah, é complicado. O carro não passa ali na frente, não. Não passa, né? De buraco, não. Tem que ficar aí com o carro guardado dentro de casa. Nem o Uber, a gente liga pro Uber vir e ele não sobe, porque senão o carro fica engasgado lá. Não vai estragar o carrinho. É, senão fica no prejuízo. Olha aqui. O mato passa por cima da gente, tranquilamente. Você não acha aí que uma turma aí, uma quadrilha, esconda tranquila aqui atrás? Com certeza. E eles são acostumados a roubar lá e correr tudo pra cá. Às vezes é até de fora. Eu mesmo fui assaltada em plena luz do dia, sete horas da manhã, roubaram meu celular, não pude fazer nada. Em três anos que eu moro aqui, quando eu cheguei aqui, disse que já ia ter asfalto e água. Três anos, né? São três dias. E cadê? É só promessa, 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 promessa. E as cobras, os ratos, a noite dessas, tinha uma cobra em cima da cama da minha filha. Credo. Conhecendo mais um cruzamento aqui do Jardim Cascata, Dona Maria Augusta, dois anos morando aqui. Que situação? Cadê o asfalto? Cadê o asfalto? Cadê a água? Agora na época de chuva tá tendo água, mas nós ficamos metade do ano sem água. Mas aí o asfalto aqui na região começou, chegou bem ali pertinho, olha lá. Dá até pra mostrar. O asfalto chegou na porta e não entrou. E não entrou, minha filha. Essa situação. Minha filha é pra entrar de moto, vem por aqui, por causa dos matos, que ela faz faculdade, por causa dos matos. É uma situação, Jaqueline, que só Deus na causa mesmo. Esses moradores estão reunidos aqui e eles não querem nada demais, nada chique, nada fora do comum, nada moderno, nada não. O que eles querem é o básico. Porque nós vamos continuar mostrando essa situação do Jardim Cascata em Aparecida. Porque o que os moradores querem é providência. O que eles querem é providência?